Olá, pessoal! Como vocês estão hoje? Bem-vindos a mais um pouco do Uncle Beto's English Tips! Hoje, meus queridos, nós vamos aprender um único caso em que o ING é gerúndio. Porque, gente, vocês têm que sacar que ING não é gerúndio. Parem de associar isso aqui só a gerúndio. Hoje, no caso, nós vamos aprender o único caso em que o ING é gerúndio. O ING só vai ser gerúndio no presente contínuo. Então nós temos que começar com calma. O que caracteriza o presente contínuo? Eu tenho que saber o verbo to be. Se é presente contínuo, o verbo to be no presente. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Vocês já decoraram o presente do verbo to be? Tá aqui. Para eu usar o ING form, que o nome dele é ING form. ING não quer dizer gerund. O ING quer dizer ING form. O ING. Só vai ser gerúndio quando ele estiver junto com o verbo to be. Ou seja, eu coloco o verbo to be, certo? Mais qualquer verbo grudado no ING, aí vai dar o efeito do gerúndio. Parecido com a língua portuguesa. Comendo, bebendo, jogando. É só eu pegar qualquer verbo daquela tabela que vocês já decoraram. Ou qualquer verbo de inglês que vocês souberem. Colocar o ING nele, casadinho com o verbo to be, nessa equação gramatical aqui. Daí sim, daí esse ING aqui vai ter a função gerúndica. Mas ele não é gerúndio, ele é ING form. Ok? Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo assim ó. Eu estou comendo espaguete. Eu estou comendo espaguete. Olha o verbo estar aqui ó. Até em português só existe o presente contínuo com o verbo ser estar. Aqui no caso o verbo estar. Eu estou comendo. Então como é que eu faço isso em speak English? I am. Olha o verbo to be aqui ó. E agora eu ponho o meu verbo eat no ING form, no ING. Aí ele passa a ser gerúndio. I am eating spaghetti. Agora aqui sim. Aqui é o presente contínuo. Então esse ING grudado no verbo eat tem a função de comendo, endo. I am eating spaghetti. Olha o outro caso aqui ó. Ela está bebendo água. Ela está bebendo água. Até em português ó. Ela está. Só vai ter bebendo se tiver com o verbo estar. Aí neguinho quer dizer que em inglês não é parecido com o português. Claro que é. Isso aqui é idêntico à língua portuguesa. Aí eu ponho essa frase no speak English. She is. Ó. She is. Olha o verbo to be aqui ó. Is. She is. Agora justifica eu colocar o ING aqui ó. She is drinking. Agora sim. Agora esse ING passou a ter a função gerúndica. Mas é por causa do verbo to be. She is drinking water. Perceberam? Ela está tomando água. Tá certo? Nós estamos jogando videogame ó. Nós estamos jogando. Ué. O verbo ser estar aqui né. No caso aqui o verbo estar. Nós estamos jogando. Essa terminação ANDO é a terminação ING. Certo? Então tá aí. We are playing ó. We are playing. We are. Ó o verbo to be aqui ó. We are. We are playing the videogame. Nós estamos jogando o videogame. Olha que legal. Entenderam? Como é que eu faço a negativa? Qual que é a característica da negativa inglesa? Quando eu tenho o verbo to be. Não só no presente contínuo. Mas aqui no caso tenho o verbo to be. Sempre eu coloco NOT grudado no verbo to be. Essa regra é universal. Aqui não seria exceção. Certo? Então vamos lá então. I am not eating spaghetti. I am not eating spaghetti. Quer ver? Não aceita a junção. Não aceita a contração do NOT. Então fica I am not eating spaghetti. Quer ver? Nesse outro caso aqui dá para juntar ó. She isn't drinking water. She isn't. Olha a contração aqui ó. Is mais not vira isn't. She isn't drinking water. É só grudar o NOT no verbo to be você tá na negativa. É igual em português. Só que em português não tem contração. Em português fica ela não está. Só que em inglês você tem que sacar que quando eu vou fazer negativa com o verbo to be eu tenho que grudar o NOT no verbo to be. Essa informação ela é universal. Ela é geral. Ela não tem exceção. E daí tem as formas interrogativas. Novamente se eu tenho o verbo to be. Você já sabe que como é que eu faço pergunta com o verbo to be. Lembra aquele negócio que eu tenho que avisar o gringo? Gringo! Vou fazer uma pergunta para você não perceber contínuo? Então o verbo tem que vir para frente senão você é tonto e não entende. Lembra aquele negócio que tem que avisar o gringo? Então é só colocar o verbo to be para cá. Are you? Olha que legal. Are you dancing the funk? Are you? Ó. O are vem para cá porque no presente contínuo já que eu estou no wing form né. No presente contínuo o verbo to be vem para cá. Are you dancing the funk? Are you dancing the funk? Então você está dançando funk? Se é uma pergunta como é que é a resposta? Yes I am. No I am not. A resposta curta. Mas aqui no caso eu estou aqui para explicar quando que esse ING é gerúndio. É quando for só no present continuous. Só. Outros INGs que nós vamos ver por aqui não é gerúndio. Ele está no ING por outros motivos. Basta vocês acompanharem essa série sobre ING form. Ok? E daí vamos fazer mais uma na interrogativa? Vamos. Is she talking to me? Is she talking? Olha o ING aqui. Por causa do verbo to be. Is she talking to me? Ela está falando comigo? Ela está falando comigo? Is she talking to me? Aí a resposta passa a ser o quê? Yes she is. No she is not. Então entenderam quando que esse ING aqui é gerúndio? O ING só vai ser gerúndio nessa estrutura do present continuous. Só aqui já vale um curtir. Porque aqui você já desmistificou. ING só é gerúndio quando estiver no present continuous. Curta aí. Pode curtir que já valeu. Entenderam? Então tá aí. O primeiro caso do ING. O ING não é gerúndio. Ele é chamado de ING form. E ele só existe na forma gerúndica. Por causa do verbo to be. Querem conhecer o meu material do SPC? Aqui no descritivo. Baixa 4 lições. Estude. Eu tenho certeza que pode interessar para vocês. Curtam e compartilhem. Compartilhem com seus amigos. Não percam essa série aqui sobre ING. Essa foi a primeira. ING não é gerúndio. Bye bye people. See you next post. See ya. Tchau. 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 Tchau.